Fala aí rapaziada, dá uma puxada aqui com o nosso papacapim, magnata, é, você viu a gaiola caiu, que eu perguntei comprar outra, mas calma aí, não tá focando, mas aqui tá amarrado, aqui só vive magnata mesmo essa gaiola, os outros passarinhos que eu botei aqui secapanho tudo, é, aqui tá a coringa, a coringa tava dando uns cantinhos ali, dá uma puxadinha com magnata aqui, que magnata meu irmão, mag é doido, eu gosto desse papacapim, meu de graça, aqui não tem dinheiro pra ser da minha mão, né pai, né pai, né pai, eu aprendo, esse papacapim rapaziada, teve amor demais pra mim, é, passarinho rapaziada, fácil e prático de aprontar, passarinho tá frio, tá frio esse passarinho, tá frio, deu uma puxadinha com a coringa no mato, já volta doido cantando, passarinho só é esse aí, no máximo, no máximo, quando, de puxada desse passarinho, quando o passarinho tá gerado rapaziada, calado mesmo, é duas puxadas, acabou, deu duas puxadas, acabou, se tiver no mato, não viu o outro cantando, já foi, ué, coringa cantando lá, viu o outro cantando meu irmão, já foi, já foi, é, no máximo, quando ele tiver frio, frio mesmo, gerado, é, eu tô um pouquinho meio gripado rapaziada, a voz tá saindo do meio aí, mas dá nada não, se tiver bastante frio mesmo, eu dou uma puxadinha no mato com ele, porque ele não tá cantando na mão, só botar assim, ó, só espindurar aí, que vai começar a cantar, o passarinho hoje, graças a Deus, amanheceu cantando bem, bem forte, é, mas deu um, uma pausa aqui, pra poder, ó, escarrar o nariz, né, escarrar, é, é, tô gripado, tava não, queria, poder dizer isso, mas tô gripado, né, olha, o que eu falei pra vocês, rapazes, não aguenta ver o outro cantar, meu irmão, esse bicho não aguenta ver o outro cantar, dá uma puxada no mato com ele, não aguenta ver o outro cantar, o outro no mato cantar, meu irmão, esse é um passarinho, top, se eu andar na rua, andar na rua, ele canta, deu umas puxadinhas na cidade, meu irmão, só foi dar uma puxadinha, o moleque viu o outro cantando na gaiola, pronto, olha, o outro também já encosta, a encosta é pra cima, passarinho é, então, eu já tenho uma, pense de passarinho, rapaziada, pense, maguei é o, é, meu passarinho, meu pacapinho, aí, é, sem parecer, o pacapinho, vou, arrumar o guardou pra ele, vou botar ele, cheguei só dentro de casa agora, fazer um plantelzinho pra ele, é, arrumar uma fêmea, né, que eu já tenho uma, quero arrumar outra, ficar com duas fêmeas, é, tentar, já sei quem canta em torneio, já levei em torneio sem fêmea, cantou, mas levei com fêmea, cantou bastante, é, eu passarinho, esse passarinho agora só dá ritmo, só dá ritmo, eu tô sem tempo, não é, olha, será que canta, rapaziada, será que canta, passarinho é doido, rapaziada, esse passarinho é doido, vou comprar uma gaiominha de torneio, couve, reduzida, baratinha, baratinha, gaioma tá meio virado pra lá, tô com medo de cair, tô arrumado essa gaioma aqui, e o outro aqui, ó, rapaz do coco, olha, é, rapaz do coco aqui, só não dá pra ver um dia, não dá pra ver, vou arrumar a gaioma aqui pra, não cair, né, né, pai, aqui o meu xadãozinho, xadãozinho no canal, pronto, eu amo demais esse papagapim, olha, já cortou, o outro, oxe, já pensei que tava ruim, tá o outro aqui, ó, tá rodando, rapaziada, eu não tô, ó, ó, tá uma fêmea, ó, tem uma fêmea aqui, olha lá, ó, eu tô olhando aqui que o outro tá aqui no fundo, tá aqui atrás, pra poder ir não costar em cima, não gosta de costar em cima não, não gosta de ficar em cima, lá, olha, Coringa deu um canto lá, não sei se deu pra ouvir aqui, e tem uma fêmea aqui, ó, o pacapim tá doido e firmando, e Coringa começou a se soltar lá, os passarinhos começam a se abrir, e eu fico doido, o criador fica doido, eu fico feliz, olha, Coringa e doido lá, rapaziada, não sei se dá pra ouvir aqui, daqui, ó, o moleque lançou os dois e vintinho lá, é bom demais, rapaziada, é bom demais, é bom demais, o maçarinho abre assim, poxa, eu fico doido, fica zoado, ó, ó, e tem outro carro, agora tem que cuidar dos dois, pra não encostar mais, aqui, ó, aqui, ó, pronto, viu a fêmea aqui, rapaziada, pronto, fica doido, ó, tá aqui o preto, e tá com a fêmea, ó, ó, como tá enfermando, ó, meu irmão, é isso que pendurar aí agora, aí, meu irmão, em casa aí, não prega aí, pronto, não tem pareia pra subir a capinha, é uma atrás do outro, quem sabe, sabe, que eu não tô mentindo, aí tá enfermando, ó, aí, que coisa linda, seme aí, é aqui, rapaziada, na frente de casa, ó, você tá vendo, na frente de casa, não preciso ir muito longe pra puxar, não, pra vir pra capinha, não, na frente de casa mesmo, a gente botou, se pendurou, pronto, pra sair em dó, aqui não tem pareia, não, é, top demais, ó, top demais, ó, top demais, tá aí, começa, viu a fêmea aí, pronto, já aguenta de cantar, tá aguentando, a fêmea sair aí, meu irmão, é uma atrás do outro, não empurrando a atrás do outro, ó, o corte aqui, tá passando o carro aqui com, para aí, dá, ó, dá pra ouvir ainda o som voltando, mas, tá mais longe, ó, magnata, ô, coringa, eu acredito que esteja dando pra ouvir aqui, ó, porque aqui pra caber tem um canto forte e alto, eu fiz uns, gravei um vídeo aí, vocês que viram o vídeo anterior, eu vi ele cantando aí, eu falando dele, que eu peguei ele pra cortar a unha, viu, peguei o passarinho pra cortar a unha, viu, ontem, eu vou montar o passarinho hoje, ontem, isso foi ontem, sábado, hoje é domingo, hoje é, se eu não me engano, em 16, é, quando foi 15, se eu não me engano, em 16, ó, aí, o passarinho não tem pareia, não, cantando, cantando forte e alto, eu tô com medo de deixar magnata lá, magnata no escondido, tava, mata, viu, caco, de repente, viu uma cobra aí, olha, cantando aqui, ó, está cantando forte demais, viu, rapaziada, rapaziada, eu não era pra ter gravado ontem, rapaziada, mas como eu peguei aqui, papacapinho ontem, tava nessa gaioma aqui, deu um trabalho retalto pra pegar, botei de um quartinho fechado também, pra não ter risco de escapomir, esses escapomir, olha, cantando lá, forte e alto, é, desse risco de escapomir, né, tava indo o quartinho, tava tudo sob controle, e deu um trabalho, e o passarinho batia pro canto, batia pro outro, cara, sei, sei, é, esse empoleração aí ficou bem difícil, mas graças a Deus eu consegui pegar, aí aparei as unhas do passarinho toda,